Saí do poço, encontrei a força, não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível, muito louca, não se perca pela boca que fale que trafica, os cana tá ali, então vamos, 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 ei, 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 é, salve pro mano carioca mano, só que sabe que eu faço improvisação, é carioca, só que a mente não é estação, cê sabe bem meu mano que agora sabe que esse é o termômetro, carioca é estação de metrô, meu record quilômetro, cê vai perder mano, porque sabe que aqui é desafeto, e não adianta você dizer que seu pistão é 3 metros, esse aqui é o shark, eu faço improvisação, quem viu a seletiva de São Paulo, elimina o salvador, sou tubarão, cê tá fudido meu mano, pode ser o shark do neo, só que hoje você não trouxe a larva gel, agora eu vou te expulsar do mar, cê é o tubarão, eu vim tipo o Poseidon pra te controlar, só que você não é um cara bacana, pode ser o Poseidon, cê não serve pra porra nenhuma quando o assunto é barbatana, até porque, vou te falar, ele é o tubarão, eu sou o Oscar, hoje eu vim te espantar, aê, isso é rima construída, pronto pra acabar com a sua vida, se o papo é tubarão, pra mim você é um babaca, postura de tubarão, cara de sardinha, seu lugar é numa lata. E, 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 não deixa aqui não shark, tudo contigo. Aí, vim cesão naqueles bravos, solta aquelas energias. Ok. Tem dinheirão? E, aí, família, vem final, todo respeito, vem, 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 vô, 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 vô. Aí, satisfação, meu, meu, a diferença entre eu, você, eu sou tubarão de centeia, você é statuí, sai de cara na areia. Então, para, para, pensar, porque é uma coisa muito certa pra você analisar. Aí, sabe que agora se repete, em quilometragem você comete o meio morro calébre. Aí, sabe que agora eu não tô sozinho, sardaruga devagar conhecendo bem o caminho. Então, você fala besteira, eu não perco o foco, não perco a ansiedade, mas isso me transforma. Aqui é muito esperto, que meia multidão, me sinto no deserto, mas você falou de instação, não tô na pior. Seu maior erro foi achar que shark está só. Aí, então vem, mano, eu não tô sozinho, porque eu não prego atalho, eu não sigo em só caminho. É consistência, você tem decadência, por isso que você prova alguma de experiência. Desde a altura, você sabe que agora você não me atura, você é grande na estatura, mas pequena na cultura. Mata a filha, catumbi, vim, geral! Vamos de negócio assim você vai entender, porque agora nesse momento você vai perder. Aí, sabe que eu falo um negócio nesse instante Porque com o trago onde eu não rima eu sou o melhor dos traficantes Essa aqui é a visão, isso é hip hop Por isso que cê tenta, Lima cê toma um choque Cê toma um choque de eletricidade Porque eu não conto vantagem, eu tô em alta vantagem Aí, só sabe que agora eu fiz conta É 220, você 300 e volta Aí, sabe que essa é a visão Porque essa é a ideia de superação Você atacou, te respondi, conta você, eu não tremo Eu percebo que agora você tá pequeno Olha só, essa aqui é a minha improvisação Cê não me espanta, não tenho medo de assombração Aí, você sabe que eu faço freestyle Quando cê não aguenta no baile Sabe que agora, moleque, se me dá motivo de rir Eu sou o tubarão, você não passa de sushi Eu sou o tubarão, o tubarão Mas eu tenho tempo de 2014 Mas tem que vir geral, porra, caralho Bora, porra Aê, caralho Vamos, 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 vamos Aqui é oube brinco, vem Uh, 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 vem geral com a mão Que hoje eu faço minha função Falou que não está só Essa é essa condição Só que pra mim você é um rabelão Prefiro estar só A multidão é um monstro sem coração Cê nunca escuta o Mano Brown Por isso não raciocina e não é racional Falou de eletricidade e esse é vacilão Eu sou transformador e transformei a dor em superação Olha, fica no seu canto Porque é desse jeito que eu canto Ele falou que eu sou o sushi, cê sabe que eu avalo corações Sou yakisoba, junto várias funções Cê não tá entendendo que aqui eu transmito Você é o que come sushi, postura de palito Otário, cê vai perder aqui nesse free Sabe por que meu Mano, ele não tá aí pra interagir Se o papo é a cultura de japonesa, no rap não cague Respeita Karate Kid, hoje eu sou o senhor Miyagi Aê, cê vai perder o pão de paz, cê tentou raso Só que eu vim pra ser hoje o rei do mar Aê, rei de janeiro, vai tomar um barulho pra batalha Gostei, gostei